Olá, como vai? O vídeo de hoje é um assunto que pode ajudar muita gente a ter qualidade e economia na sua obra, porque vamos abordar tudo sobre gesso e massa corrida, e no final teremos o resumo do que é mais vantajoso. Então fique no vídeo até o final e você vai entender que realmente há uma grande vantagem entre materiais, gesso e massa corrida. O que é mais vantajoso, gesso ou massa corrida? No ramo da reestruturação e edificação, não raro nos deparamos com produtos diferentes que têm praticamente a mesma meta, conforme é o caso do gesso e da massa corrida. Você saberia discernir quando fazer a aplicação de gesso ou de massa corrida nas paredes? Essa indagação é sobre modo mais comum do que se imagina. Quando bate a incerteza, o único jeito é solucioná-la para nunca permanecer com a tarefa parado, correto? Pensando nisso, preparamos este vídeo que explica em detalhes as finalidades de cada um desses produtos, além dos prós e dos contras de cada escolha. Tire suas dúvidas, e mão na massa ou no gesso. Os dois materiais servem basicamente para encher imperfeições em paredes e tetos de alvenaria, nivelando as superfícies para receberem o devido aperfeiçoamento. Por seu encorpamento, devem ser aplicados geralmente com a ajuda de uma espátula de aço ou desempenadeira específica, em duas ou três camadas finas e sucessivas. Em seguida, deverá ser concluído o lixamento e a retirada do pó. Tecnicamente, o uso do gesso é mais prático em alvenaria regular, ou seja, em superfícies que já estejam livres de saliências significativas. Financeiramente falando, o gesso igualmente é o material mais viável. Também, dependendo da espécie dos revestimentos, a aplicação de gesso poderá exonerar até mesmo a etapa do reboco. No entanto, embora seja mais baixo, o produto jamais pode ser sobreposto em áreas úmidas, sob o perigo de aparecer manchas ao longo do tempo. A massa corrida, por sua vez, é uma alternativa mais recomendada para paredes que precisarão de reboco, conforme aquelas que receberão pregos para fixação e apoio de objetos. Para superfícies externas e locais úmidos, conforme banheiros e cozinha, deve-se decidir pela massa corrida acrílica, que é mais forte ao vapor de água. Nesse pensamento, e considerando-se especialmente o custo-benefício de ambos os materiais, pode-se falar que a massa corrida deverá estar priorizada em acabamentos mais complexos. Já para reparos pontuais, desde que nunca sejam em áreas úmidas, você poderá colocar o gesso sem grandes preocupações. Prós e contras da aplicação de gesso Prós Pode ser aplicado exatamente sobre blocos de concreto ou cerâmicos, é mais barato, seca mais rapidamente, dispensa o uso de selador. Contras Demanda preparo prévia com água, consome mais tinta devido à sua porosidade, não pode ser aplicado em áreas úmidas ou molháveis. Prós e contras da aplicação de massa corrida Prós Não demanda preparo específica, consome menos tinta, já que foi fabricada com o fim de receber a pintura, proporciona superior isolamento acústico, permite a aplicação em áreas úmidas, a partir de que seja massa acrílica. Contras Para a ocorrência de blocos de concreto ou cerâmicos, é certo que o local seja pronto com chapisco, embolso e reboco, é mais cara, mas o aperfeiçoamento fica mais uniforme, necessita de selador. Outras diferenças da aplicação de gesso e massa corrida, agora que você já se inteirou sobre as vantagens e desvantagens da aplicação de cada um desses materiais de edificação, bem conforme suas finalidades exatas, vamos a outras diferenças técnicas que podem auxiliar você a se decidir. Consumo de produto O consumo de gesso ou massa corrida na obra vai resultar muito da qualidade das paredes em si. Conforme vimos, se a parede tiver sido construída com blocos de boa capacidade, o gesso se torna a escolha mais exequível, tanto pela secagem mais rápida como pelo menor consumo do produto. Para o fato de paredes com problemas, a massa corrida tende a suceder a melhor escolha, mesmo que sua utilização demande grande consumo do produto e de água para a preparação. Uma boa dica é que você pode realizar um teste em uma das faces da dimensão para ter uma prévia do efeito da aplicação de gesso ou de massa. Portanto, será mais fácil se resolver com o melhor custo e a praticidade de cada material. Tempo da obra Não há dúvidas de que a aplicação de gesso é bem mais rápida se comparada à massa corrida, até porque o material poderá ser sobreposto exatamente sobre a alvenaria, sem a necessidade de reboco. Então, se você tem urgência na obra, essa pode ser a melhor alternativa. No entanto, vale recordar que o aperfeiçoamento pode não permanecer tão perfeito como no caso da massa corrida. Aplicação do material Qualquer que seja a sua escolha, você precisará de ferramentas específicas para aplicação, de maneira a garantir que a dimensão fique o mais lisa e satisfatório possível. São elas a espátula e a desempenadeira, complementadas com o ofício de lixamento. Considerando-se esse procedimento, é essencial que a massa corrida seja extremamente bem aplicada, porque quando seca é mais dura do que o gesso. Isso dificultaria o lixamento se houvesse muitas rebabas ou ondulações durante sua aplicação. Como vimos, na situação da massa corrida é certo aplicar igualmente uma seladora antes de dar o começo ao acabamento, mas tanto a massa como o gesso poderão receber qualquer espécie de tinta. A única exceção está relacionada às áreas úmidas e às superfícies externas, onde a tinta acrílica é mais indicada. Valor do investimento O preço da obra com gesso ou massa corrida igualmente está referido à qualidade das paredes, conforme indicado no item sobre o consumo do produto. Isso acontece porque, quanto superior for a qualidade da área, menos serviço você terá com a aplicação de gesso ou de massa corrida. Portanto, antes de realizar sua escolha, o ideal é estimar o conjunto da obra, estado da alvenaria, espécie de revestimento, tamanho da área etc., para só então avaliar o melhor custo-benefício. Sobre a quantia de material, vale lembrar que a massa corrida é comercializada em latas e já vem pronta para o uso, enquanto o gesso precisa ser preparado. Nesse senso, não custa reforçar, no momento de preparar o gesso, saiba precisamente a dose que você precisará, porque após secagem, o volume que sobra de material jamais poderá ser reaproveitado. Já a massa poderá ser conservada dentro de sua própria lata devidamente tampada igual à orientação do fabricante. Por derradeiro, mas não menos essencial, organize o seu canteiro de obras. Antes de fazer a aplicação de gesso ou de massa corrida, forre o entorno do lugar com lonas ou jornais velhos para impedir respingos sobre o piso. Além disso, retire o máximo possível de móveis e objetos do ambiente, porque o pó fino do lixamento igualmente poderá interferir na limpeza pós-obra. Falando em obras, quero deixar o resumo de todo esse conteúdo, de acordo com a minha experiência de obra, e no meu ponto de vista de acordo com essas análises, o gesso é uma opção muito melhor, desde que seja aplicado em áreas seca. E falando em conhecimento, aproveite para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas aprendam fazer a sua escolha e ter qualidade e economia na sua obra. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser!